Eu sou o Sandrinho da Coroa, da Carioca, das novinhas. Oi, eu sou a Elid Marini. Eu sou o Marcelo Santana e nós vamos nos apresentar com o Presidente de Itá. Mal começou o ano e começamos com a nova temporada, digamos assim, do Espaço MPB. Começou em 2012 com o Farofa Carioca, lá no Espaço de Itamérica. E foi muito legal, foi algo diferente do comum, né Elid? Sim, o carnaval já chegou no Itamérica, já chegou no Rio de Janeiro inteiro. E o Farofa Carioca fez esse pré-carnaval em grande estilo. Foi, o pessoal estava muito animado, não parava nas cadeiras. Um clima muito diferente mesmo do que a gente costuma ver em qualquer tipo de show. O vocalista desce do palco, pula com a galera, começa a dançar contigo, te puxa da cadeira. O público todo cada vez mais próximo do palco, dançando. Sempre despaça pra você até pra gente filmar mesmo, teve dificuldade. Muita gente. 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 de portugueses me disseram que eles estavam jogando ontem, e claro que eu conheci o sombra. Eu comecei a dançar, você aprende aqui ou na França? Não dança como os brasileiros, é impossível dançar como eles. Mas você tenta? Eu tento, mas eles colocam muita pressão, porque eles têm isso no seu corpo, eles têm o ritmo no seu corpo, e é muito difícil dançar perto deles. Jovem Ibn! Jovem Ibn! Rilie me o mano. Glória-linha. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o pertinho do outro e tal e quando a gente toca perto o que a gente quer é que o público também venha pra perto dessa história hoje não foi diferente, hoje foi uma energia maravilhosa, um público de idades completamente distintas e um público sedento de saber o que é o Farofa Carioca, de conhecer de perto, então a gente fica muito feliz de poder estar ao mesmo tempo fazendo um show de uma maneira mais especial que é mais coladinho e também dando esse passo de mostrar o nosso trabalho pra um público que de fato às vezes é até meio distante, porque a gente não tá muito na TV a gente não tá muito no rádio, a gente não tá muito na internet, ativamente então a gente tem o nosso site a gente tem as nossas músicas e a gente tem 13, 14 anos de história completando agora então é isso é uma referência de tudo que há desse conceito do melhor do crescimento do crescimento de uma banda bom, então falando de espalhar o Farofa Carioca pra todas as pessoas eu quero que vocês se apresentem agora pra esse público que ainda pode querer mais de Farofa Carioca pesquisar, aproveitar essa bomba de informações que tem na internet vamos lá galera, eu sou o Hélio Ticoelho maranhense carioca entendeu? assim, amo o Farofa Carioca Farofa Carioca é essa diversidade sonora toda vez que te toca parece que é o primeiro show porque na verdade o Farofa Carioca continua sendo um velho novo novo velho o Sandrinho, o Sandro Marcio agora o Sandrinho Carioca e esse aí, o Farofa Carioca é um prazer na minha vida e tamo junto muita paz já é opa, beleza eu sou Carlos Moura trombonista tamo junto Farofa Carioca é isso aí só swing eu sou testemunha tô vendo o que ele tá falando eu sou o Valmir Ribeiro tocava aqui eu me chamo Mário Brother tenho 34 anos tenho 34 anos olha tenho olha calma só calma só olha só atenção eu me chamo eu me chamo Mário Brother mais novo mais conhecido como mais novo tenho 34 anos estou à disposição para encantar os corações das pessoas que gostam de som carioca demorou tamo junto você que gosta do Farofa Carioca de todas as formas você pode encontrar a gente na internet procura a gente em qualquer rede social você vai encontrar a gente lá qualquer uma inclusive o nosso site www.farofa.com muito bem